O que é que é que é que é ela? Meu Deus, que dia lindo. Vou abrir as luzes. Uma coisa de banho. Agora vou tomar banho. Acabei de tomar banho, agora vou escovar meus lentes. Acabei de escovar os lentes. Agora vou colocar de roupa. Prontinho, agora vou arrumar meu cabelo. Acabei. Só vou dar um pouco de uma escovadinha aqui. E pronto. Agora eu vou lá tomar café da manhã. Agora... Meu lugar preferido. Eu já peguei, eu já peguei o café da manhã. Agora eu vou lá tomar café do meu número que eu tô feito. Agora eu vou lá tomar café do meu número que eu tô feito. Prontinho. Oi, eu quero um café. Toma aqui, senhora. Obrigada. O seu parque. Acabei de tomar meu cabelo. Agora eu vou pagar. Estranquinho. Agora eu vou, agora eu vou lá trabalhar. Ai, como eu dirijo mal. Acabei, agora eu vou trabalhar no meu lugar. Você não sabe, eu trabalho nesse lugar. Já é hora do almoço, agora eu vou lá almoçar. Vou sair aqui. Vou lá pegar meu carro e almoçar. Volte para o baralto, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, meu amor. Eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Prontinho, agora eu vou lá almoçar. Vou pegar aqui. Vou pegar coca que eu vou beber. Produção. Poxa, agora sim. Eu sentei aqui no meu lugar. Agora eu vou pegar minha coca e eu vou comer. Comer, 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 comer. Uhum. Acabei de comer, agora eu vou beber minha coca. Acabei de beber. Agora eu vou lá almoçar. Agora eu vou lá almoçar para o meu trabalho. Na verdade eu vou pagar primeiro. Agora eu vou lá almoçar. primeiro o meu trabalho. Então eu vou lá almoçar. Agora eu vou pegar o baralto. Eu vou trabalhar só um pouquinho E daqui a pouco já vou embora Acabei, agora eu vou lá pra casa Maldosos, maldosos Eu vou voltar pra minha casa Voltar pra minha casa Voltar pra minha casa Voltar pra minha casa E gente E gente, isso foi o vídeo Se inscreve no canal E deixa o like, Chiara Tchau, beijinhos